O acidente fatal acabou vitimando três trabalhadores de Giparaná e dois de Rolim de Moura, que estavam no veículo. Um pedaço da caminhoneta, esse caminhão bateu de frente com a caminhoneta e envolveu dois caminhões, a caminhoneta. Eles viajavam em uma caminhonete Toyota Hilux entre as cidades de Campos de Júlio e Comodoro. O acidente envolveu duas carretas e a caminhonete de Giparaná, que transportava trabalhadores de uma empresa do ramo de engenharia. As imagens de vídeos gravados e divulgadas por populares que passavam pelo local são estarecedoras. A caminhonete partiu-se ao meio, pegando fogo, matando todos os ocupantes carbonizados. Informações é de que a caminhonete saiu de Giparaná com os cinco trabalhadores por volta das seis horas da manhã. Eles iriam fazer um trabalho de implantação de placas solares fora do estado de Rondônia, no Mato Grosso. A empresa divulgou em nota o nome dos cinco trabalhadores que morreram, sendo eles moradores de Giparaná, Irineu Romanini, Ismael Porto, Cleverson Nazaro e os moradores de Rolim de Moura, Luiz Andrade e Ednei Silva.